Olá, meu nome é Thiago Moraes, bartender do Bodega Estelita, e eu vou preparar para vocês hoje um Sex on the Beach. Sex on the Beach leva vodka, licor de pêssego, suco de laranja natural e não pode ser de caixinha, e grenadinha. Bom, para preparar o Sex on the Beach, colocamos primeiro o gelo no copo, 50 ml de vodka, 30 ml de licor de pêssego, vamos completar com laranja, vamos usar a balharina para mexer e completar com xarope e grenadinho, dá um lance. A decoração, nós vamos fazer um leque de laranja, e está pronto o Sex on the Beach. E está pronto o Sex on the Beach. Seguração,